Vocês, Nyorca, Sanzanga e Edmilson Gonçalves! Olá, Nyorca! Edmilson, meu caro... Eu disse bem os nomes, não é? Eu tenho às vezes uma mania de falar... Não, não disse. É Nyorca? Sanzanga. Sanzanga. Faz o biquinho, o biquinho. Não ficaste zangada, Pena? Não? Ainda não. Sanzanga. Tá bom. Não, tá agora tão bom. Tá. Sanzanga. Sanzanga, não, mas o nome é Bala. É aluno da Norte. É africano. É africano. Tchocue. Normalmente todas as pessoas que se chamam Sanzanga também nasceram na Sanzala. É, pai, não. Eu sou da Sanzala, mas... O meu pai, mas com muito orgulho, por acaso. Sim. Então, estás a ver, eu tinha razão. E não tens ninguém na família de Malanjo, nenhum de vocês. Não. Infelizmente. Certeza? Absoluta. Avô? Quero ter avô? Não sou do Urbano. Quero ter a ter a ter a ter a ter avô? Também não. Não. Amigo? Também não. Nem amigo de Malanjo. Tu e o Edmilson são as novas caras do programa Jovem Mania. Como é que estás a essa experiência? Excitante. Excitante. É algo que... É uma experiência nova, completamente nova para ti. Completamente. Nunca imaginei estar na televisão. Mas, olha, toma-se a irveia. Como é que foi a primeira emissão? Quase que caía. Então vou perguntar no Edmilson. Edmilson, como é que foi a primeira? Depois ela vai dizer como é que foi a tua. A primeira edição do Jovem Mania foi muito complicada. Só a hora do realizador dizer... Está no ar... É direto? Ainda não. Ainda não. Vai passar a ser a partir do próximo final de semana. Mas conta-me, como é que foi essa primeira edição? Aquilo foi péssimo. Foi uma experiência que eu nunca queria ter. Tremuras, tremuras. Tremuras, aquilo é abater tudo. Subar o coração, abater ninguém. Mas depois dos dez minutos, aquilo ficou assim mais calmo. Conseguimos controlar o programa. Mas foi péssimo mesmo. Mas há coisas que acontecem. Acontecem. Eu na primeira edição do Hora Quente entupi o esgoto depois quando acabou o programa. Até eu e o Wilson estão cuidados. Mas olha, é um programa com o qual vocês se identificam? A princípio sim. Por exemplo, para mim, eu nunca pensei em trabalhar em televisão como eu já havia dito. Mas essa primeira experiência foi assustadora. Principalmente o primeiro programa, que eu quase caía das escadas e ele quase que engolia o papel todo. Só para dizer que foi gravado. E tem sido uma experiência boa. Nunca me identifiquei nessa área de comunicação social. Mas olharam para nós e disseram, o vosso programa é este. E como é que surgiu essa oportunidade? Conta-me lá o percurso até chegar. Eu participei no Missing on Botta, em 2010. E o Sérgio foi o apresentador. Sérgio Rodrigues. A quem eu devo mandar um beijinho e agradecer imenso. Grande Sérgio. É. E eu. Ele é uma brada. E ele olhou e disse, tu queres tentar num casting? Tu até tem jeitinho assim, falas bem. Tenta, vai lá e tenta ver a situação. Eu nem criei. Ele insistiu, tenta, vai, vai, vai. Tu estás mesmo muito teimosa, vai. Sérgio, cheguei lá, fiz o casting. Sérgio, foi uma porcaria. Desculpa a expressão. Quando você é porcaria, era uma porcaria. Se não fosse porcaria, era bom. Foi a desgraça. Eram de 12 a 14 pessoas a fazerem o casting. E eu senti-me ali perdida. Porque eu nunca tinha feito isso. Depois de dois castings, passei. Eu disse, agora que vai ser mais uma porcaria em direto. Mas lá estás. E tu, Edmilson, como é que foi? Eu fiz cinco castings. E eu já como é que você... Aqui, então, lá em casa, está pensando... É, também, vou apresentar coisas. Pensei, é só chegar lá... Não. E eu... Ah, sou freira, pai. Fala de mim. Eu fiz cinco castings. O primeiro foi para o programa Vida no Planeta. E eu nem sonhava com jovem maninha. E fui para lá... É, pá, está fixe, saísse bem, mas vem para aqui a próxima vez. Depois ligavam, eu sempre cansado, com aquela esperança. E um belo dia, ligaram para mim. Olha, vais fazer um curso no CFOJone. O teu nome está na lista. E fui para lá. Frequentei o curso. E hoje, estou aí, no Jovem Mania. Mas tu, quer dizer, a labuta para ti não é problema nenhum. Porque tu já começaste a trabalhar muito cedo. Muito cedo, muito cedo. É que então, papo, você com 14 anos, estavas a dar os primeiros passos como locutor no programa Madrugada Viva. Isso foi no Lubango. No Lubango. Isto foi no Lubango, 2003, 2004. Comecei no programa Madrugada Viva, na Rádio Comercial 2000. Foi uma experiência boa, ótima. Pedro, a primeira vez que eu fui para o ar, foi uma cena muito engraçada. O locutor estava a conversar. Eu fui pedir o emprego numa sexta-feira. E no domingo tinha um programa direto, que era o repórter da rua. Fazia um programa assim, com o carro do exterior que tinha que entrar. E ele e o locutor faziam auto-operado. E ele estava a conversar com uma mulher ao telefone. E o diretor a chamar pelo rádio, ele não. Não deu conta. Sabes como é que é? Tu, quando queres aparecer, vais de manhã. A sete horas já estava ali. Oh, pai. Às sete horas já estava ali na rádio. Então o diretor aparece e encontra ele a falar auto-fone. Epa, mas eu estou a chamar. Epa, miúdo, avança. E eu ali a tremer. Qual é o nome? Olha, chama João Luaco. Machel da Rocha. Eu ali, alô, Machel. Só chamava os nomes, não sabia. Mas ali a tremer. Parece que o microfone, eu engolio o microfone. E era rádio. Era rádio. E agora a televisão. E é assim, eu sempre digo que a televisão é sempre diferente. Porque a rádio improvisa-se. Improvisão, não. Até o improviso tem que estar no guião. Não, tem que estar no guião. É complicado. Menos aqui no programa Horaqueno. Eu, de repente, se pegar no programa. Isso não está no guião. Não está no guião. É o improviso. Não está no guião. E é improviso. Só acontece aqui no Horaqueno. Mas pronto, sigamos. Não se passa a nada. Esse é um programa sério. Um programa sério não tem dessas coisas. Olha, tu estás no quarto ano do curso de Ambiente de Gestão... Do território. Do território. É uma formação que tem tudo a ver com a televisão. Como é que tu vais fazer? Agora fiz beicinho. E agora... Há sempre tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tudo na vida. Agora que tu estás na televisão, embora não tenha sido nada planeado, como é que tu te imaginas daqui para frente? A continuar ligado à comunicação social ou vais mesmo abraçar esta área somente à área do Ambiente de Gestão de Território? Até podes refazer... Exatamente. Eu já tinha pensado nisso. Mas tem uma coisa muito interessante nisso, nos cursos. As pessoas provavelmente não tenham dado conta. Quando tu tens uma formação, tu tens sempre o canudo na mão. Tu podes ir anexando outras várias formações a esta que tu já tens. Por exemplo, eu posso seguir comunicação social. Posso tirar um ramo de ambientalista ou de recursos naturais e ambiente e associar a comunicação social para fazer um programa como a vida no planeta. Mas tu, que eu saiba, tu tens o sonho... Tu gostarias muito de ter um programa ligado à música? Isso porque sempre foi o meu hobby. Eu cresci na igreja, estive no grupo coral, sempre fui... Aquela menina de... A partir de três a quatro meses em casa... Não me digas que temos aí uma cantora escondida. Nunca se sabe. Então vamos juntar as três coisas. A música, a comunicação social e a gestão de território, o ambiente de gestão de território. Vamos explorar os recursos naturais das pessoas. Cantando. Mas a cantar, porque é uma coisa que funciona. Oh, Edmilson. Vocês abordam uma série de temas ligados à juventude no Jovem Mania, não é? Essa é uma das grandes prioridades. Quer dizer, desde que o Jovem Mania foi para o ar, e não é só pelo próprio nome, Jovem Mania, que ela aborda... Na vossa opinião, também como jovens, quais são os temas que vocês gostariam de ver cada vez mais abordados na comunicação social? Que vos preocupem de alguma forma no seio da nossa juventude? Olha, a delinquência juvenil, nós já falámos deste tema, mas é um tema que deve ser má explorado. Preocupa mesmo? Preocupa a juventude. Porque a juventude atual não está nada boa, está doente. Desculpa lá dizer isso, mas é a realidade. Eu também sou jovem. Tem coisa, tem. Deve ser pão, esses mamães aí. Que faruga. Então temos que aprofundar mais nesses temas, que têm a ver com a juventude, dos problemas que eles estão vivendo no momento. E tu, minha querida, também? Não. Não só. Não só. Tem uma particularidade importante no crescimento juvenil. É as mudanças repentinas que nós sofremos. Muitas pessoas não estão habituadas a lidar com tanto a sua psique como o seu físico. E têm complexos de inferioridade. Ok. E isso é um problema grave na sociedade. Há algumas pessoas até que este complexo é tão grande que acham que não vão conseguir emprego porque os outros são melhores do que eles. Mas tu já viste o nosso técnico de som, o Nelson? Aquela coisita pequeninita que ele é... Como é que ele não vai ter complexo de inferioridade? Não liga isso. Não, mas isso é... Falaste um tema que é extremamente importante. Há muitos jovens que têm muitas capacidades, têm muitos talentos, mas também têm muita dificuldade em se inteirarem, se enquadrarem na sociedade pelos preconceitos que eles próprios se auto-afligem. Ou seja... E não se confiam. Exatamente. Não têm falta de confiança própria e depois... É isso. Mas são temas que vocês, certeza absoluta, vão continuar a abordar lá no Jovem Mania. Não dá um rumo aos sonhos. Não dá um rumo aos sonhos lá também. Olha, eu espero um dia também ser convidado lá no Jovem Mania. Uma vez jovem, sempre jovem. Já sabem que eu... Olha, e é só para dizer lá para casa que... Eu não ligo o guiões. Pedro, é só para dizer lá para casa que o Jovem Mania já não é a mania de ser jovem. Agora é. Agora é Jovem Mania, uma vez jovem, sempre jovem. Isso aí no Wilson, então, que não passou pela juventude. Ele foi da criança para a velhice. Não teve juventude esse jovem. Nurka, Nurka Sazanga e Edmilson Gonçalves, eles são as novas caras do programa Jovem Mania que vocês não podem perder todos os finais de semana, não é verdade? Todos os sábados, às 18 horas. A partir das 18 horas. Uma salva de palmas, faz favor. Aplausos. 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 Voltamos a ser un curtíssimo interval. Ateja! Aplausos.